Pronto, e assim ficou uma dica para o mês de Julho. Mas, sabem outra coisa? Não. Sabem quem é que casou este fim de semana? Sabes? Não. Não sei, temos cá o Leo em estúdio, não sei se nos queres revelar alguma coisa. Não. Ok. Não fui eu, podia ter sido, mas não fui. Foi a Sophie Turner com o Joe Jonas. Pois é, que já estavam casados antes pelo Elvis, em Las Vegas, não é verdade? Que tinha muito mais piada, mas agora fizeram uma boda oficial e que foi uma seca. Zoe Kravitz também se casou com o Carl Glusman e pronto, foi só isso. Nós hoje estamos a falar muito bem. Olha, gosto muito de todas estas pessoas. Gostaste, e gostaste do que eu disse, que foi uma seca e é isto. Foi uma seca. Pois, mãe, eu trouxe um bocadinho má pessoa, eu não queria puxar por aí. É sim, mas pronto. Não, não, não me vou pronunciar. Foi uma seca porque nós não fomos convidados. E estava com a igreja. É só isso. Amigas, amigas e mojosas. Continuamos a repetir as coisas uma da outra. O português Filipe Oliveira Batista é o novo diretor criativo da marca francesa de luxo, Kenzo. O criador tinha antes estado à frente a Lacoste, onde tinha sido responsável por transformar a marca de Sportwear num produto de passerelle. Por isso, olha, fica aqui o nosso beijinho, parabéns. Estamos muito... Muitos parabéns, muito orgulhosas. Muito orgulhosas. Nós as completámos tanto. Portugal. 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 Muito incrível. E sabes que a Kenzo é uma marca que eu gosto muito. Você me gostei. Não tenho nada. Sim, não sou rica. Amiga, pode ser um perfume. Não tenho cara de rica, amiga. Nem isso. Tipo, eu só tenho cara mesmo. Por acaso, o meu perfume é... Já tive várias perfumes daqueles. Agora era da Dior. Agora não é. Ah, desculpa. E não é rica. Está bem. Olha, naquelas lojas de perfumes, nos saldos são baratinhos. Baratinhos não. São mais acessíveis. Sim, senhora. Ofreceram. Uma startup arquivou a versão completa da Wikipédia em inglês, todos os 16 GB em moléculas de ADN. Pois é. Já é teorizado há anos que o próximo espaço de armazenagem de alta capacidade será biológico e a empresa Catálogo... Catálogo? Catálogo. Eu vi-lhe Catálogo, português. Mas em inglês, Catálogo. Criou um novo sistema que permite transferir os dados para as cadeias de ADN. Neste momento, o gravador ainda não é muito prático porque ocupa uma sala inteira, mas estas coisas evoluem rápido.